Estou aqui com a Sandra Dariante, ela é uma profissional de alta performance em oratória. Então vou fazer essa perguntinha básica, pra você que está assistindo aí, já ficar ligada, já correr atrás pra fazer esse curso, que vai ser quando? Ah, Dani, vai acontecer 14, 15 e 16 de junho, no Soares Trend, uma formação de 20 horas, sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, muito aprendizado em oratória, Dariante. Você não pode perder e deixar de viver essa experiência. E pra uma pessoa ter uma alta performance em oratória, qual é o curso em algo? Bom, em primeiro lugar é perder o medo de falar em público. Existem algumas técnicas que a gente vai trabalhar no curso, que vai empoderar essas pessoas a perderem esse medo, minimizarem esse medo, e conseguirem comunicar da melhor forma possível, e alcançar a atenção e o carinho da poteia. Então, gente, eu vou instalar, e vocês estão esperando o que? Vem com a gente! Vem!